Olá, aqui quem fala é o Dr. Bizzou. Neste vídeo, uma questãozinha de português da prova da EAN 2025. Provavelmente é mais fácil a questão dessa prova. Leia atentamente os fragmentos abaixo. Idêntica ao discurso de uma Miss Universo. Talvez devêssemos prestar mais atenção à sabedoria das Misses. A flexão de número dos substantivos a seguir também está de acordo com as regras gramaticais, exceto em... Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê a resposta. Tenho certeza de que você acertou. Questão fácil, gabarito letra B. Cidadão, cidadãos e não cidadões, ok? Cidadão está totalmente errado. Show, beleza? Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.